Não vou mesmo, não. Eu vim de lixo mesmo, que eu não vou pagar a juçara me escondida no lixo. Tá bom? E depois a gente faz aquele negócio. Adoro o fio terra. Ai, meu Deus do céu! O que foi? Tá apertada? Eu? Apertada? Depois de 13 filhos é ruim, hein? Igual das cuecas, toda dispensada. Não, não, tô falando apertada, assim, de querer ir no banheiro fazer um xixizinho, né? Não, essas calças legend, né? Porque elas ficam assim... Aí elas viram calça batom, né? Marca os lábios. Ô, meu Deus do céu! Ai, eu não faço porque eu tenho vergonha da minha pata de camelo! Eu tô adoro fazer uma cirurgia íntima pra reduzir, mas tô sem dinheiro, sabe? Ah, falar em dinheiro, gracinha, dá pra adiantar algum aí que eu tô duro? Esse era meu sonho, mocinha. E adiantar minha vida sexual pra cacete. Moleque, tá preguiçoso, hein, mocinha? Ô, rapaz, não se mete aqui, não. Tá rindo do quê? Ele fica te metendo aqui na cabeça? Ó, ó, a instituição não vai ficar fiado não, hein? Não, não, eu vou pagar. Ai, falando de fiado preguiçoso, tu sabe de Maicon? Ih, não trabalha mais aqui não, hein? Não trabalha mais aqui? Aposto que ele deu em cima de você, né? Eu já falei pra ele, onde se ganha o pão, não se come a linguiça. Não é porque o Frave tem esse bração gostoso que ele tem um peito que é coisa, que é um quadruço difícil que ele tem, que parece que ele carrega um drop de bala no bolso. Eu falei, porque na vida respeito é tudo. Não foi isso não, ele que pediu demissão. Ah, ele pediu demissão, né? Pediu demissão. Eu já não baixo, tô cheio de dívida, lá em casa só tem vagabundo. Ei, 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 vagabundo não, porque eu tô procurando emprego, só que eu não acho, né? Então tá procurando no bar, porque tu vive aqui. Olha aqui, Graça, acho que você não sabe, mas o nosso país tá passando por uma crise muito grande esse ano, tá bom? Ah, esse ano os outros 12 que tu tava desempregado é o quê? Não, não, olha só, relaxa, relaxa. Ele saiu por um emprego melhor, foi um troço aí do governo que ele arrumou. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Fiquei muito feliz também por ele. Eu não tô feliz, não tô preocupado, cara. Gente, governo, só tem gente que não presta, é barra pesada. Isso é verdade. Meus filhos é tudo, mas meu filho é honesto. É. Eu vou falar com o Maicon, ai, eu tô muito nervosa. Calma. Meu Deus. Maicon. 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 Ma... Quem que é esse? Vanessu. Ah, é o Vanessu da Mata. Eu também sou da Mata, que eu sou de Oxosse, tá bom? Tudo bom? Minha mãe essa. Eu sou a mãe dele, pode sair, tá bom? Já comeu o que tinha pra comer, pode ir embora. Ele não entende o que eu tô falando? Amor, melhor você ir embora. Depois a gente conversa. Vou ter que fazer... É mímica pra você? Vai. É, Vanessu. Vanessu da Mata. Eu sou. Sai. Sai. Vai, vai, vai. Sai, porra. É demorado. Ah, vai, Will Smith. Vai, pode ir. Pode ir. A porta da rua é a cervejinha da... Não pode falar porque é figuração. Lindo, né? Olha aqui. Eu quero saber que historinha é essa de estar trabalhando pra governo. Ei, que isso? Pra que isso? Baixa o tom, senhora. Fala mais baixo, por favor. Não pega bem essa gritaria perante os nossos vizinhos, mãe. Tô esquecendo que tá na favela. Só tem uma coisa que hip-hop faz mais do que filho, é gritar. Ô, mãe! Olha aqui, mãe. Depois que o Maicon arrumou esse emprego, ele não quer mais arrumar a cama dele, passar o pão de chão na cama dele, passar o pão no vaso na varoça. Olha aqui, ó. Tu vai lavar a porra da tua louça, tu vai arrumar o teu quarto. Querida, não vou, não. Porque agora eu vou estrelar a nova campanha do governo na TV, amor. Finalmente, não vou, não. Essa senhora vai ser mãe de uma celebridade. Meu Deus. Vai arrumar o quarto pra ele? Vai lavar a louça pra ele, sim. Cardiquê! Porque ele é uma celebridade e você é um ser comum. Quer dizer, comum tu não é até um ser. Eu não vou. Cardiquê, você não tem poder pra mandar em mim. Como é que é? Mãe... Tu tá achando, tu tá falando com as amiguinhas. Não, Cardiquê, eu não tenho amiga véria. O quê? Olha aqui, tu não tá falando com a Keziânia Tadeira, tu não tá falando com a Juliana Senta Fácil, tu não tá falando não, hein? Que isso? Vai pegar meu chinelo. Não sou tu empregada? Vai pegar, cão! Pega! 21, 22, 32, 78! Família, eu preciso de paz. Pai, gente, ele quer paz. Tá, tá, tá. Eu preciso! Maicon! Tu podia, de uma coisa assim, ver um negócio pra passeio? O arizamento do meu cabelo? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Maicon, vai fazer alguma coisa também? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ai, meu Deus do céu. Vai, senta aí. Um Guaraná, dá esse. Tá de ressaca. Não, dieta. Ah, você, hein? Não, minha entidade. Ah, isso é grosso, hein? É grosso? É, põe aqui. Que bonitinho. Toma. Que isso? Gente, que isso? Sacode! Não, isso aqui no meu organismo não entra. Ui, ai, tira, tira. Vai pra lá. Tu bebe isso direto, rapaz? Bebia, Frávio. Bebia, não bebo mais. Não cai bem pro meu patamar, pro meu nível. Que eu sei que... Você tá entendendo? Celebridade! É, não posso tomar essas massas. Essas massas inferiores. Coisinhas que dão bactéria no organismo. Celebridade, né? Tá, tem uma bebidinha muito boa pra você aqui atrás. Ai, o que que é? Água parada do Valão. Mosquito da Dengadora! Ai, você me faz rir, Frávio. Mas vai rindo, tá, babaca? Vai rindo, porque o dia que eu ficar famoso, aí não adianta reclamar que nunca veio brincar nesse Valão aqui. Ah, você ainda vai dar a volta no mundo pra pedir pra trabalhar aqui de novo? Eu vou dar a volta no mundo. O mundo dá voltas, Frávio. Mas eu não volto a trabalhar aqui nessa espeluca, nesse lugar. Eu só tenho esquecido o meu passado, sabe? Eu sou agora uma estrela de cinco pontas, tá? Não vou ficar gastando meu tempo com uma pontinha. Relaxe, toma. Relaxe, toma. Relaxe, toma, 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 toma. Eu vou mostrando o que eu preparei e você disse se tá bom ou não. Ah... Ah, tá maneiro. Tá maneiro. Brória, tem que ser mais macho, sacou? Imagina uma mulher gostosona nua na tua... Amarrar? Agredo, Marraia. Aquele templo. É, tá, tá. Ui, só minha pressão, para. Não funciona contigo. Não. Mas tem que ter uma masculinidade, brother. Mas o mosquito da dengue. Como eu faço o desenho? Dá uma coçada no saco, você... Viu! Gente, 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 calma. Se vocês não sabem, o mosquito da dengue é sempre fêmea. Ah, é? É porque só as fêmeas se alimentam de sangue, os machos não. Telecurso? Meu Deus. Fechou, então. Fechou, que é mais feminino. Ah, tá aí, ó. E daí? Ô, pai, como é que tu sabe isso? Vê como é que o estudo é importante na vida de um homem? Depende do homem, né? Que pra você é falido, desempregado, brocha. Olha aqui. Olha aqui. Você fica dizendo por aí que eu sou brocha, sabe? Eu só falei com você uma vez. Uma vez por dia. Olha, sinceramente, Macias, esse daí tá igual o diploma no Brasil, um canudo que não serve pra nada. Ah... Gente, alguém poderia pegar por obsequio um copo d'água pra mim? O meu iogurte grego e as minhas 72 toalhas brancas. Para! Ai, ai! Agora se enrou. Vamos parar com essa palhaçada aqui, pô. Nossa, me deu uma tesão. Nossa, se teu negócio levantasse quando tu levantou tua voz... Dava um adianto na Chewbacca. Mas o Michael tá um nojo, cara de mosquito. É. Essa dengue aí, ó, tá se achando chikungunha. Isso vai dar zika, hein? Querida, eu não tô me achando. Eu sou, tá? Eu sou a nova estrela da campanha do governo da Belém. Eu não tenho culpa se meu brilho ofusca a família toda. Eu vou ofuscar essa tua cara. Vem! Para que violência gera violência! Vem! Porra! Violência gera violência, né? Gerou. Pronto, agora eu tô bem mais calma. Ai, que bom. Bem, não querem me ajudar, o problema é de vocês, mas eu não esquecerei disso o dia que eu for lá tomar o meu café com a minha querida Ana. E a Ana? A mãe da Grace da Rua era de baixo? Não ridícula Ana Maria Braga. Ô, Maico, peraí, você vai lá com a Ana Maria Braga, com essa máscara que você tá cobrindo o ocho todo, ninguém vai saber quem é você, cara. O corpo fala no acê! Então manda ele falar com a minha mão, que ela tá doida pra esquentar no teu cu. Para, para, mãe. Palhaçada. Vocês precisam me entender, gente, eu tô uma pilha de nervos. A gravação é hoje, daqui a pouco a equipe de televisão chega, vai ser tudo ao vivo, sabe? É um trabalho difícil pra mim, eu preciso do apoio, eu sou parte da família. Não vou ficar passando por isso aqui, não. Tem muita barata voadora aí, ó, achando que é borboleta. Mas a barraia está certa, tá? Tá certa. Pra mim também parei, até porque eu não tenho tempo pra ficar te dando atenção, quer dizer que eu tenho um compromisso hoje no encontro. Claro. Bem menos, tá? E nem me espera, quer dizer que eu vou dormir com ele. Eu tenho a dó dele, né? Que se de tarde é assim, acordando, porra! Ai, mãe! Onde casa? Mãe! Mãe! Um pedaço que eu tô batendo aqui, mãe! Calma, não cai! Calma, gente! Calma, gente! Calma, gente! Eu vou fazer a pose do verão pra receber a equipe! Ai, tá bom. Opa, boa tarde! É que é a casa do Maiko? É, é a casa é minha, na verdade. Maiko, mora de favor. Pode entrar. Calma, gente! Calma, gente! Calma, gente! Calma, gente! Vai entrando, vai entrando. Oi, Maiko! Vai entrando, vai entrando. Vai entrando, vai entrando, vai entrando. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Tudo bem? Tudo bom? Prazer. Prazer é meu, viu? Fica à vontade. Você, então, pode tirar a roupa cueca. Mãe! Nossa, é gostoso pra cacete! Tá, mas... Se controla. Oi, gente! Oi, Maiko! Tudo bem? Deixa eu apresentar o núcleo familiar. Essa maravilhosa, essa deusa. Minha mãe. Graça. Dona Graça. Tudo bem, dona Graça? Esse aqui é meu padraço, Moacir. Oi, Moacir. Não precisava falar. Oi, Moacir. Se vocês quiserem... Quer um café? Opa! Um cafezinho eu aceito, por favor. É, não é pra aceitar. Eu feria se for educação. Tá? Agora, se quiser mesmo, pode adiantar o cachê da artista que a gente faz até bolo. O que é isso, mãe? Não vai falar de financeiro agora? Não. Esse, o meu... Maiko, vamos lá, então? Vamos começar? Vamos, vamos. Olha, eu trouxe aqui meu cameraman e esse aqui é o João. É nosso agente de saúde. Que saúde, né? Meu Deus. Graça. 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 Se contenha. Lembre-se que eu sou o seu marido. Lembre-se. Você sempre lembrando das coisas negativas. Dá licença, tá? Vai bebê. Vai bebê. Vai bebê. Ah, bom. Vamos lá, então? Vamos começar? Então, vamos. A gente pensou em gravar o primeiro take já aqui da frente mesmo. Tá falando? Ah, que legal. Tá perto, bacana. Já chegou o segurança? Como... Desculpa, mas segurança pra quê? Nossa, rindinho porque... Segurança, guarda-costas. Eu não sei como é que vocês chamam esse termo na televisão. Ah. Porque assim, um artista ali é rodeado com enxame de fãs, sabe? Isso é muito comum no métier artístico. Né? Tem um segura... Só um minutinho que eu... Só um minutinho. Tá maluca? Quê? Deixa quando tem fã. Fala de palhaçada, né? Viado. Oh, mãe. Presta atenção. Esse programa vai ser ao vivo. Assim que eu aparecer na televisão a fama... Meu Deus, é imediata. Maiko, Maiko, por favor, fica tranquilo. Que com esse figurino aí, ninguém vai te reconhecer. Relaxa, cara. Ah, então eu até tava pra te falar. Porque assim, essa máscara vai cobrir o meu rosto. E eu não gostei desse material que a prefeitura mandou. Ah, não? Porque assim, eu tenho um trabalho de interpretação facial, de coisa de mosquito. Eu vou te dar uma amostra. Aí você... Você tá entendendo o que eu gosto de oferecer? É muito incrível. Na verdade, quando ele nasceu, eu pensei que fosse um bicho. Mas aí eu olhei bem e falei, não, é bicha mesmo. É bicha! Maiko, é o seguinte, você vai ter que usar esse figurino. Tá, não concordo. Vamos começar, gente? Vamos, vamos começar. Vamos lá, vamos lá. Eu vou ficar aqui de casa, tá? Tá, me ajuda. Te ajudo, vai. Coloca aqui. Maiko, por favor, presta atenção. Tem que ter foco, cara. Foco, por favor. Tem que ter... Só um instantinho, monstro. Só um instantinho. Eu vou ter foco. Que que é isso aí? Você falou, tem que ter foco. Aqui tem dois. Ah, pelo... Meu Deus. Deixa eu começar, gente. Vamos, vamos. A gente põe no cenário. Tchau, Maiko. Tchau, Maiko. Deseja sorte. Sorte, tá? Tchau, Maiko. Tá lindo. Vai, que é a coisa mais linda. Obrigado. Cuidado pra não levar uma picada. Tá enxergando? Não, tá. Tá tranquilo. Vamos com Deus. Vamos. Tchau, dona Graça. Se é agente de saúde, vale até uma conversa com chuveirinho. Eu tô aqui hoje com o João Silva, agente de saúde, inaugurando mais um programa do governo contra o mosquito da dengue. Peraí, lindo. Fica um pouquinho aqui, tá? Isso, quietinho. João, conta pra gente quais são as medidas que a gente precisa tomar pra evitar a proliferação do mosquito. A população precisa saber que o mosquito é ágil e sorrateiro. Ele voa abaixo e ele tem uma reprodução acelerada. Vamos ser breves, não é? Tem muito mosquito aqui, vamos ser um pouco mais breves. Fica quietinho um pouquinho aqui. Calma, mas fica quietinho. Ei, João, vamos ser um pouquinho mais breves. Tem muito mosquito aqui, é melhor não arriscar, não é? A população precisa saber o quê? Conhecer as características principais desse mosquito. Ai, que bom que você falou essa parte aí que me interessou. Só um minutinho. Oi, dá licença, telespectador. Sou eu o tempo todo aqui embaixo. Michael, Mahoney e Jackson. Se você gostou e quiser compartilhar e assistir um pouco mais do meu trabalho, segue lá nas redes. Michael, Mahoney e Jackson, oficial, todos juntos. Eu fiz um trabalho de voz, mas... Desculpa, desculpa. Olha só, isso aqui é uma brincadeira, só pra deixar esse assunto que é muito pesado com mais leveza. Não é isso? É isso. Vamos continuar. Oi, eu sou a mãe do mosquito, tá? Eu também tenho talento, eu sei cantar. Corta, corta. Corta, corta. Ah, não acredito. Agora que eu ia me apresentar, eu posso fazer o Braga. Será que eu preciso? Não, né? Não, mano. Tá bom. Nego Fissuroi. A rave tava igual a minha perereca. Tá de perereca agora? Infelizmente, não. Tô falando dessa perereca, mãe. Que a rave tava igual ela, quicando. Tá com o ouvido bom, hein, dona Graça. Ih, eles tão querendo mais, Pablo. Como é isso? Camisetas! Eles tão querendo mais camisetas. Esse povo tá quicando assim igual o bonecão do posto por causa de camiseta. Querida, cada um quica pelo motivo que quiser, né? Ah, não posso nem negar, né? Porque um dia desse um... Quero que a Brita escuta. Tá. Um dia desse um homem me deu uma camiseta, né? Aí ele foi agradecer, eu tive que quicar a noite toda. É pra você ver o poder da camiseta. Vamos indo, vamos indo. Vai. A Mara Mara Vila da Terceira Idade tá muito louca, hein? Não tá levando nada, né, Palácio? Tá muito louca ela, tá muito louca. Isso aqui, mãe, isso aqui é um amigo meu que tá vendendo e a gente tá ajudando na distribuição, né, mãe? Exatamente. A distribuição de camiseta. É. Distribuição de camiseta. Super iradas. Mamãe, faz o seguinte, relaxa um pouquinho a sua coluna que eu sei que a sua hérnia deve tá gritando. Fica tranquila, relaxa. Tá, agora eu tô achando que tem que ser o quê? A campanha do agasalho? Que esses pessoal tudo aqui atrás de camiseta? Ah, camiseta eu quero. Porque eu quero escolher a minha branca que gosta de sair na chuva, valorizar meu bico de garota molhada. Amor, tu valorizando teu bico com a transferência da blusa não é garota molhada, é garota truncada. Ó, a verdade é que eles vieram aqui pegar as encomendas, entendeu? Inclusive, vou mandar fazer duas blusas pra vocês aí. Toma! GG, GG. Meu tamanho não é GG não, meu tamanho é P. Só se for P de pançuda também! Pê de pançuda. Tu quer ver o P de porrada? Ai, cara, verschamos! Tu quer ver o P de porrada? Tu quer ver, porra? Tu quer ver o porra? Tu quer ver o porra? Ai, ó, tô cansadona, destruidona. A única parte do meu corpo que funciona é a minha língua. E a única parte do meu corpo que funciona é o meu chinelo. Tu quer ver? O meu chinelo nem faz parte do teu corpo. E o teu corpo não faz parte dessa conversa. Ah, não durma três noites, bro. É muito sexo, mano? Quem me dera. Quem dera a mesa. Que problema aqui da Marraia é o motor de arranque. Olha, menina da Marraia. Eu tô com problema no motor de arranque com pelo pubiano. Pelo pubiano? Ah, eu tô com pelo pubiano aqui que não tem motor que é arranque. Já eu não tô conseguindo arrancar a Marraia da cama. Tá muito difícil. É, tá bom. Daqui a pouco eu arranco a tua roupa, bro. Que bom. Me arruma aí esse café aí que eu não tô conseguindo aqui, ó. Tá, 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 só isso aí, né? Vai tomar café pra quê? Porque eu só tomo café pra me melhorar minha performance sexual. Exatamente. Por isso que eu preciso da garrafa. Bora, sabe? Vou dar um litro aqui pra ela. Ih, mas tá com uma raba grande essa menina. Ah, Maico. Sandária nova, cerurá novo que eu vi, que é o bofe que tá te bancando. Ai, quem dera eu tivesse um bofe rico. Não, não. São as minhas camisetas, as nossas camisetas, sabe, mami? Tá dando super certo. Graças a Deus. Ó, se tá entrando dinheiro, eu não quero ver reclamando ninguém, não, dona Britney. Eu só quero saber cadê a minha participação. E que participação, dona Graça? A participação do aluguel da mansão. Gente, desde quando isso aqui é uma mansão? Aos olhos de Deus, tudo é mansão. Vai discutir com ele? Amarrado. Ó, calma. Amanhã estará na tua conta, ó filha minha. Tá. Eu só quero que não tenha o golpe, ó filho meu. Me dá licença, agora que eu vou fechar meus olhos dois minutinhos. Tem um minuto pra te dar olho, vai. Eu vou dar um rolê, hein. Vai dar um rolê? Vem onde tu vai, hein. O povo começa a escurecer até na rua. Dorme rápido, né mãe? Eu pego no sono bem rápido, sabia? E acorda mais rápido ainda. Eu tenho sono muito leve. Tá. Michael, chega aí, Michael. Fazer as contas, tudo assim, aqui ó. Duas caixas, separar duas caixas. Duas caixas de quê? Não, nada, querida. Depois te ligo. Tá bom, beijo, tchau. Ô, Pablo, fala uma coisa pra mim. Onde você descolou essa receita? Eu tenho até medo de perguntar. Isso aí é receita secreta da família de um amigo meu. Nunca deu ruim, não. E onde anda esse amigo? Preso. E nunca deu ruim. Quem é que tá preso? Quem é que tá preso? Ele tá melhor que a gente, irmão. Ele tá em cela particular, com televisão e ar-condicionado o dia todo. Melhor que a gente que liga ar-condicionado de noite pra economizar. A mãe, não deixa, né? Tá querendo roubar quem, hein, seu padre? Quem roubou o quê? O seu coração, mamãe. Tô vendo dinheiro, entrar dinheiro, sair, não tô vendo nem nota fiscal aqui. E aí, o que é? Vai dar uma de fiscal do imposto de renda, cara? Ai, olha aqui. Tô precisando fazer o meu, sabia? Ah... Quero saber o que é que vocês estão vendendo. Vou contar. Vai, vai. Vamos lá. Vamos lá no cantinho de segredo. Chega muito de mim. Vai lá, o coisado. Brice, nós estamos produzindo um energético, tá? A mamãe tá sabendo disso? Ainda não. Então eu vou contar pra ela. Não! Talvez ela tenha morrido. Meu Deus. Meu Deus. Andais... Andais você no campo verdejante. Se continuar verde, é grama. Se não, é papel crepom. Melhor nem acordar. Não, Brice, se acordar a sonâmbula, ela morre. Morre, morre. Se não me der um negócio pra eu beber, eu vou acordar ela. Para, Brice. Brice. Eu quero... Brice. Para, Brice. Bebê não dá futuro pra ninguém. Vai dar um passado maravilhoso. Eu quero beber agora! Tu quer o quê? Eu quero beber agora! Engraçado é que ela tá gritando, sussurrando. Como é que é? Agora! Eu vou te dar um pra parar de fazer esse barulho. Ai! Deixa pro santo, é pro santo, é pro santo. É, tá. Toma um golinho. Eu vou ver se é doce. Eu gosto de coisas... Eu gosto de coisa... É doce. É doce, tá. É docinho! É docinho. Mas tem que apertar, tem que apertar. Para! Tem que apertar. Meu Deus! Olha lá. Ai, minha Deus. A pipila. Olha lá a pipila. Caraca! Eu tô maluco! Ai! Ai, não devia ter tomado. Ai, meu Deus! Caraca! Caraca, o que que é isso aqui, cara? Segura! Ai, que picada da dor! Segura! Calma! Tem uma rave agora, cara? Uma rave agora? Uma rave agora? Tum, 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 tum! Pela hora, rave só em Nova Iguaçu. Ah, Nova Iguaçu? Nova Iguaçu. Tomara que isso aqui tenha um efeito louco. Nova Iguaçu era hoje pra caraca. É verdade. Mas vou morar! Não! Caraca, eu não queria 50 garrafas. Não, manda senha já. Não vou economizar. Manda senha. Aham. Acordei. Beijo. Palhaçada. Que palhaçada de garrafa. Tu não falou que era camiseta? O Michael falou camiseta, a senhora que não tá ouvindo direito que pela idade deve tá ficando surdinha. Ah, é? Pela idade tô surda? Tu vai ficar capenga, tu quer ver? O que é isso? A senhora vai arrancar uma perna minha? Não, eu vou tirar esse cotoco no meio das duas. Não fala assim dele não, viu, dona Graça? Tá. O meu é humilde, com a humildade a gente chega longe. Nesse caso, nem tão longe, né? É, nesse caso tem que te apresentar um amigo. Qual? O limite. Ô mãe, você acredita que a gente vendeu tudo que tava estocado? É, tu gosta de ficar com as coisas estocada, né? E vem Coisa Boa por aí. Ah, hashtag Coisa Boa. Ah, vou esperar a leva nova então pra eu ganhar essa camiseta, tá bom? Esquenta a comida pra mamãe. Eu? É. Meu nome é favela, é do povo do gueto a minha raiz, becos de verão... Ai, mamãe, essa hora faz mais falta, sabe? Ai, porra! Mamãe, o que que tá acontecendo, mamãe? Ah, faz palhaçaro, mãe, só tá depilando, só. É, olha só, aliás, tu devia depilar, hein? Não, não. Devia sim. Não. Devia sim que o diarista tava olhando, tava tomando banho, tá olhando ele no buraco da fechadura, tu está com tanto pelo que eu não vi nem o defunto. Abaixa. É que eu gosto de deixar o palmito por debaixo da couve. Pelo amor de Deus, Favro, que mate de hortifruti é essa, porra? Não, seriamente. Espera aqui, mamãe. A mãe tirou o dia pra fazer a barba, o cabelo e o bigode, mamãe começou no bigode e agora vai fazer o cavanhaque, né? Cavanhaque? É, hoje mamãe vai experimentar um novo estilo. A mamãe vai deixar a bochechuda livre, né, e vai fazer só uma ilha cheia de pelos ao redor. Mas eu gosto de pelo pra minha proteção. Tá certo. Não, queria que ninguém escutasse. Tá. Eu queria que você ficasse nu. A mamãe faz pra você um trabalho, eu vou fazer um trabalho tipo Nego Ney. Vou deixar o cabelinho na régua. Ok, tudo bem. Eu te respeito. Eu respeito teus ideais, como o filho que tu és. A mamãe vai só dar mais relaxada que a mamãe quer botar a bochechuda pra corar. É... Eu vou lá na laje. Você não vai trabalhar mais hoje. Eu não vou trabalhar mais hoje. Eu não vou mesmo. Porque eu vou aproveitar que vocês estão ganhando dinheiro e vou ficar por aqui. Acabei de falar que vou pra laje. Como é que eu vou trabalhar? Você tá fazendo maluco? Não, não, não. A senhora tem toda razão. Claro. Toda razão, dona Graça. Inclusive, mas a senhora vai ficar pela casa hoje? Não vai? Laje é o máximo. Qual que é o problema, hein? Ô, Pablo, tu tá parecendo um político brasileiro. Ué, por quê? Parece que tá escondendo alguma coisa. Ih, não tô escondendo nada não, dona Graça. Tô mais limpo que água do mar. Ah, se for o Copacabana dando merda, né? Não. Eu quis dizer cristalina mesmo, tudo na limpeza, entendeu? Entendi. Entendi. Tá bom, tu sabe da Brit? Brit? É, eu tô querendo passar um... hidratação no cabelo, sabe? Quero passar um azeite de óleo de oliva... Eu posso, eu posso! Não! Não se pode um homem tocar na cabeça de uma mulher. É só uma outra mulher ou uma bicha. Eu posso ser bicha. Então, faz pra mamãe ver. Ô, Graça! Eu vou fazer o seu cabelo... E o quê? Pablo, Pablo, entendeu? Referência, referência. Beijo, não faz bem, não faz bem não. A gente já tá com uma cota também já preenchida das bichas aqui no programa, tá? Eu vou lá na laje, tá bom? Vai na laje. Fica à vontade, mamãe eu vou falar contigo, tá bem? Tá bom. Um beijo, fica com Deus. Olha que coisinha! Hum? Não é não? Olha lá. Uai! Que isso? Tá fazendo uma cumba com a minha roupa, vagabunda! E precisa, querida? Precisa, sim. Tu vai catar o que tu fazia, hein? Ah, vá! Tô aqui sem fazer nada, tô só pegando um ar. Olha aqui, se tuas vendas tá ruim, vai botar a carne no mercado, ao invés de ficar dando de graça. Olha! Será que você me deu uma boa ideia? É. Mas eu não vou fazer isso não, sabe por quê? Por quê? Porque falando nisso, o que tá acontecendo é que minhas vendas estão caindo, estão diminuindo. Alguém tá me tirando do mercado. Se você abaixar o valor dos teus produtos, aí você consegue derrubar a concorrência. Pois é, mas aí eu vou ter problema com a vizinhança. Tu por um acaso tá insinuando alguma coisa, eu sou vagabunda? Eu tô! É isso, eu sou vagabunda! Eu tô! Eu tô insinuando! Vai lá aí, a sua areia! Ai, amor de Deus! O quê? Ah, tu não quis ir lá na R&M, perdeu um monte de ônibus! Tinha ônibus? Eu peguei uns quatro... Ai, ai, ai! Eu tô com isso, amor de Deus! Vai com isso, que eu mais eu fiz! Tá, vai ficar melhor que tu tava, Britney. Eu? Eu vim apostando corrida com o trem da central. Perdida! Consegui enxergar nem Coelho Neto! O que será que ela tomou? Amor, é o tempo de novo, é ruim, hein? Para de falhaçada! Para de ficar quieto! Tu deu cúrcuma pra ela? Eu não gosto de cúrcuma! Hoje não! Hoje eu não dei o meu cúrcuma pra ninguém! Olha a Suelen! Ela não é certa! Todo mundo sabe disso! Espera aqui! Eu sei que ela não é, mas isso é um trabalho de mãe! Quem tem que falar pra ela sou eu! Você não é certa! Quanto à violência! E eu vou falar uma coisa! Na porta da sua casa tinha uma fila! Todo mundo podia ver! Alguma coisa tá acontecendo lá! Tu sabe alguma coisa? Sabe o que tá acontecendo lá? Hein? O que que tá acontecendo? Só deixa eu chegar que meu telefone tá tocando! Hã? Parou? Eu te falei! Piscite? É eu! É o que o trem chegou? Tô indo aí! Bora correr atrás do... Não vai uma porra de lugar nenhum! Vai me explicar o que que tá acontecendo! Passa pra dentro! Passa pra dentro! Olha aqui! Eu vou te processar por difamação! Quem vai processar por difamação? E desde quando o pobre que processa alguém? Que não tem o máximo que o pobre faz é tirar do grupo do WhatsApp! Que putaria é essa? Que putaria é essa? Que putaria é essa? Quero saber se tinha cafeína naquela camiseta, é isso, Pablo? Não, não! Não tem cafeína na receita, não! Então não é camiseta, né, seu putão? É isso que tá fazendo, né? Isso é mentirosinho! Ah, porra com brusa de viscose, ô! Oh, mãe! Ah! A camiseta vinha de brinde pra quem comprasse o lote! Lote? Ló... Lote! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gente, meu Deus do céu! A gente tá com o roubo dentro de casa, meu Deus do céu! Isso é energético! Eu quero! Não, para que tu já tá no ponto! Essa garota já veio fora do ponto! Que louca! Calma! O energético é de boa qualidade, mãe! É equilibrado! O problema é que Brit já veio com problema! É claro, o problema deve ser inteligência! Inteligência? É, ela já veio sem! Pelo amor de Deus! Dá mais um aí, Pablo! Parabéns! 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 Tá rolando reunião de família! Eu vou trocar de roupa, já vem! Para! Para! Vem cá! Vem cá, vai embora! Vem cá, vai embora daqui! Vem cá, vai embora daqui, meu amor de Deus! Vem cá, vai embora! Vem cá, vai embora! Eu tô descendo! Vocês tão loucos! Tu tomou também? Eu também, só um pouquinho, só um pouquinho! Meu Deus do céu! E o que que tu fez? O que tu fez? Não, foi pra rave, eu dei de cara com o boss lá! Você acredita? Ele tava com a mesma roupa que eu! Mãe, eu perdi a cabeça, eu surtei! E o que que você fez, cara? Eu avancei nele, masanquei a roupa dele inteira, deixei limpo! Porque ele te machucou? Não! Bem que eu queria! Ah! Meu Deus! Começou um greiteiro porque eu tava afim, era de sexo, seu macho! Eu sou teu irmão? Ai, desculpa, Gretchen! Para a gente de quicar, pela morte que eu para de quicar! Mãe! O que eu não sei! Deixa eu te falar uma coisa, vamos fazer um negócio! Vamos fazer um negócio! Mãe, a gente faz o seguinte, a gente continua vendendo, só que a família tá proibida de usar! Mãe, por favor, pensa bem, o dinheiro é bom, não é? O dinheiro é bom! O dinheiro é bom! É bom! Meu Deus do céu, meu telefone tá tocando! Tá tocando! Só um estande do meu telefone, alô? Aham! Aham! O quê? Um acidente com um filho meu? Meu Deus! Uma filha que parece com homem, Marraia! Ah, meu Deus... Ah! Meu Deus do céu! Mãe! Mãe! Ah! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Vem com condições! Bateram no Carlinhos Brau, mãe! Ajaiou! 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 Ai, ai, ai... Eu vou te tirar do judô? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Não, pelo amor de Deus, me canta só pra contrariar aqui, agora é só belo. Sobou! Vai, caraçada! Pelo amor de Deus, tá acontecendo, gente. Isso tá acontecendo. Mãe, o que eu vou fazer agora se meu maxilar tá desse jeito? Como é que eu vou usar? Para de ser nojeta! Só pensa em sexo, Marraia. Só sexo, sexo, sexo. Eu entendi. Claro que tu não faz com ninguém. É ruim, hein? É ruim, minha querida. O chuveirinho me ama, o controle me ama, isso aqui me ama, que é isso, irmão? Prit. Pelo amor de Deus, gente, que filho tão... Aí, quem foi que fez esse energético, brother? Eu fiquei muito louco, achei que minha moto era um caminhão, meu irmão. Não, o caminhão é você. Eu quase encontrei a Hebe falando... A Hebe? Gracinha. Gracinha, tá você, Margarida. Vamos parar, se não tem gracinha nenhuma, porque a graçona já tá ficando irritada. Pelo amor de Deus, gente, o que tá acontecendo? Espera. Quem inventou essa porra? Não, olha pra mim, que eu não tenho mente criativa pra isso. Tira isso de mim, meu Deus! Fui eu que inventei! Fui eu que inventei! Então, se foi você que inventou, você trata de consertar a Boca Fofa da Marraia, tá? Não! Não! A Boca Fofa me ajuda aqui na... Eu gosto, Sônia, eu gosto. Tu gosta de ter uma menina safada também, né, Sônia? Tu não vale porra nenhuma, eu tenho esses peitos grandes pra cacete. Olha aqui. O que é isso? Quero saber o que tá usando a minha toalha favorita. Tô usando porque é a melhor toalha que tem e eu achei que a senhora não fosse incomodar, né? Ah, é? Eu tô com a minha calcinha melhor que tem também. Quer também? Quer? O que é que eu faço? Ah, Boia! Tá uma piadista a calcinha. Torre a calcinha, parece que é saco de feira. Parece mesmo que eu carrego repolho roxo aqui, eu sou a palhaça. Gente, o que é isso? Olha aqui, tu foi lá, o banho tava bom? Usou meus cremes, meus shampoos e tava bom o banho? Bom, não tava não, tava péssimo. Até porque esse chuveiro só tá saindo um fio de água. É porque eu tô só pagando um fio da conta. Vai começar o Muro das Lamentações? Tu não fala de Muro de Lamentação não, hein? Tu não fala de Muro de Lamenta... Oxó, cê é caçador, hein? Depois faz a evangélica. Olha aqui, eu quero saber a você, que você sempre foi uma pessoa que coisou as coisas, que você deu as coisas, que você foi lá e deu. Dou a mesma, dou a mesma. Sem detalhe, tá bom? Quero saber por que agora não entra mais dinheiro aqui nessa casa, nem você, filha. Poxa! O que é que foi? Sou eu que dou, né? O que que é? Ixi, agora dá coceira no mamilo. Meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Alugacinho, barracão Pelo preço de um castelo Cada chave é um barão Ô, mãe! Oi! Oi! Fala, fala! Eu fui agora no puxadinho da Marraia, tem um homem lá com as coisas todas de fora. Eu tampei o olho assim, mas pelo buraco eu vi é enorme! Ô! Meu Deus, é enorme! Pequenas empresas, grandes negócios. Agora que eu me liguei, foi você que alugou o puxadinho da Marraia, o Sarajani. Ai, Sarajani! Como é que tu aluga o puxadinho dos outros sem falar com ela? Olha que isso era uma oportunidade, eu não podia perder, mas se quiser tudo bem, não tem problema não. Eu posso só arranjar um outro lugar, sublocar pro meu cliente, só devolver o dinheiro de volta. Não, o dinheiro é... Mãe! Não, senhora! Mãe, tu vai devolver. Não, não vou devolver nada. Ô, mãe, é! Tu tem que devolver o dinheiro! Não vou devolver nada. Você tá invadindo o espaço dos outros. Depende, dependendo do homem, pode invadir meu espaço sem. Não é de todo ruim. Eu quero saber aqui, vem cá. Assim, eu posso devolver só a comissão? Amor, você decide, tá? 0800 22 22. Se você quiser devolver, 0800 22 24. Se você estiver pensando... Parece que não é mais telefone hoje em dia, tá? Hoje em dia é um direct ou um WhatsApp, tá? Então manda um direct. Gente! Meu Deus do céu! Gente! Gente! Meu Deus do céu! Meu Deus, mãe, foi horrível! Eu sei que tá tremendo! Mas é claro que tava tremendo que a noite inteira foi na sua cação! A noite inteira na selvageria! Que o predador tava te devastando! Põe esse daqui pra fora. Põe esse daqui pra fora. Ele fez um lindo trabalho. Tchau, querido! Tchau, querido! Ó, Maico! Esse cara me bagunçou. Gente, vocês não vão acreditar! Eu passei lá no quarto da Marraia. Meu Deus! Eu vi um Deus grego nu! E pelo! Quer dizer, mãe, sem pelo nenhum! Lisinho! Lisinho! Uma coisa! Ai, que bom! Eu gosto de homem depilado que guarda muito ou dou pelo, sabe? Agora, deixa eu te falar. O negócio do avantajado, confere? Mãe! É risco! Que desagrada! Bom dia! Bom dia! Bom dia, professor Heleno! Eu posso saber onde fica a ducha? Eu sou a ducha! Pelo amor de Deus, eu amo igual ao teu sonho! Agora só falta cair a toalha e subir o resto. Oi, tudo bom? É... Prazer... Qual a sua graça? Joelson! Joelson! Prazer! É, o prazer é todo meu, Joelson! A ducha, por favor! A ducha eu uso. Porque meu marido já não tá dando mais no couro, então eu uso uma duchinha. Mãe! Olha só, se precisar de qualquer coisa, é só chamar, tá? Tá, e a gente aqui também, a gente tem uma bucha, se quiser eu ajudo. A bucha aqui é bucha orgônica. É orgônica, ó. Eu produzo com o meu próprio corpo. Pelo amor de Deus! Mãe! Então vai crescendo o Vaparão. Nossa! É! Eu depilei a última vez, ele tá em oxigenado. Eu vou te mostrar. Tá aqui dentro? Tem um chumaço aí dentro. É isso? Ó, pronto! Eu produzi eu mesmo. Ainda. Tá bom? A gente já já... Ai, gente, mas o Joelson é realmente um... Que sonho! Mãe! Oi, desculpa. Deixa o cara tomar banho! Ai, como eu estava dizendo, ele é realmente um sonho. Um sonho. Que sonho? Parece palhaçada de ser romântica. Que sonho? Isso aqui é carne e osso. E que carne? Que é três quilos e meio. Mãe! Mas ela tá demais! Esse homem vai ficar aqui e a gente vai tratar ele de tudo, do bem, do bom e do melhor. Concordo. Tô contigo. Tá bom? Ô, Brite, tu corre lá no Barra do Canário e arruma só coisa fina. Uhum. Ih, mãe, nada fino combina com esse homem, né? E outra coisa. Não sou tu pegada pra começar a conversa e esse cara pode ser o apolo que ele for. Que eu não vou. Que apolo ignorante? O nome dele é Joelson. Joelson. Ignorante é tu. Porque eu tô estudando os deuses grego. Ele pode ser o grego que ele quiser. É o grego que ele for. Que eu não vou. E de que adianta? De que adianta estudar um deus grego que você não consegue botar um dinheiro aqui dentro de casa? Ai, toma! Ai, toma! Desça a mãe que eu vou. Lá, 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 lá. Eu vou trazer só coisa gostosa pra ele. Vou voltar de biquíni. Eu tô voltando pra cá. Calma. Vocês vieram aqui pra consertar o chuveiro. Ai, na hora, não falou quanto era. Ai, vai embora, manda um orçamento cari... Que isso? É um assalto. Meu Deus! 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 Mãe! Palhaçaria, você é assalto que eu tô falando no telefone. Vocês confundem minha cabeça, hein? Não faz isso comigo, meu Deus! Eu estou falando do orçamento que veio caricílimo esse orçamento. Ai, Mãe! Qual a surpresa? Tu já sabia que ia ser caro? Que ideia! Marraia está chegando, mas Joelso precisa de um banho decente. Ô, Mãe! Tu tá de quatro por esse Joelso, né? Queria, ainda não. Quem vai ficar de quatro vai ser Marraia quando chegar aqui, e descobrir que tem homem dentro do quarto dela. Compras! Olha aqui, ó. Ai, que legal! Fiz compras pro Joelso e ele mandou também pra vocês. Muito bonzinho esse menino, né? Sim. Tem muita coisa, mãe. Tá caindo tudo. Gente, ele é muito bonzinho mesmo. Aquele trouxe filé mignon. Quanto tempo eu vejo o filé mignon. Só vai ver mesmo, porque o filé mignon é dele, tá bom? Aqui, ó. Sem. E o chão de dentro é de vocês. Tá aqui. Tá aqui, ó. Ai, gente! Ai, brudinha, bonitinha, pequenininha, vermelhinha! Então, essas frutinhas aqui é da dieta de Joelso e é importada, cheira. Temureta! Olha aqui, além da fruta, a fruta dos importada. Além do pai e a senha que ele mandou pra nós, é... Tem mais o quê? Macarrão e salsicha. O quê que é? Não entendi a sua descrição. Macarrão e salsicha. Eu sou mulher de salsicha? Nossa, reclamando de salsicha. Estou reclamando sim. Estou reclamando sim porque eu acho uma putaria. Esse homem vem pra cá e vai... Pessoal! Algum problema com as compras aí? Não sei. Por mim? Problema nenhum. Se tem uma coisa que eu gosto na minha vida é salsicha. Adora! Olha, se for de frango então que a salsicha é branquinha. Viciada, né, mãe? Então, tanto que o quê que eu fiz? Separei um espaço aqui, ó. Essa prateleira aqui, ó, já. Opa! Só pra você. Que maravilha! Como é? Tu vai deixar isso? Até prateleira especial ele vai ter na nossa geladeira? Pensa no dinheiro, tá? Dinheiro. Claro que ele vai ter prateleira especial. Eu também faço um trabalho muito legal de nudez com chantilly. Maravilhosa. Ai, linda. É como a Grobeleza, só que não é tinta chantilly. Eu coloco no mamilo. Isso, inclusive, eu vou comprar. Da próxima compra eu vou comprar o chantilly. Entendeu? Vai ficar maravilhoso. Agora vai se arrumar que a gente vai sair. Tá bom. Vamos com Deus, filha. Vai com Deus. Ai, eu tô amando meu cabelo. Ai, frutinhas vermelhas! Me dá frutinha aqui. Me dá frutinha, seu frutinha. Chega de piadinhas homofóbicas, tá, Sarah? Não há mais espaço. Tá vibrando aqui, ó. Bordei! Marraia! 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 Meu Deus, Marraia! 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 Oi? Oi? Que cara é essa de vocês, Marraia? Que cara? Parece político quando diz que vai consertar hospital público. Não, mas... Ai, estou mentindo. É essa cara que vocês estão fazendo. Tua pressão baixou? Não, ela subiu. Ué, então vai num posto de saúde, brother. Vai lá. Vai quê? Vou morrer na fila esperando? Bom, vou descansar. Tô cansadona. Geral dormindo na minha cama lá, bro. É, chato. Tu sabe que eu não gosto. Fiquei como? Filha... Dá um abraço, vai agora, não. Dá um abraço, a mamãe tá com saudade de você. Para, mãe. Vai que abraça a mamãe. Para, tá bom. Vai tomar banho que tá com vencida já. Não, vou descansar primeiro. Não, vai tomar banho primeiro que tô sentindo já um... Tu acha? Acho. Beleza, vou botar um limão. Bota limão, bota limão com o Sarah. Valeu. Banho! Ai, gente. Ai, que crema. Meu Deus. Meu Deus, eu venho Sarah com homem. Se você andar aqui na rua... Vamos pensar que eu sou daqui. Ih, maravilha. Olha isso, tá ótimo. O que que tá rolando aí, hein? É não, a sua irmã trouxe um amiguinho. É porque assim, a gente vai dar um rolezinho aí pelos becos, vou levar. Só que ele tem muito medo de bala perdida. Aí eu botei esse traje aqui. Não, se preocupa não. Porque quem vem na comunidade, bala perdida é igual atração turística, tá bom? E se tu quiser, eu posso ir curtir. O cara diz que todo mundo me chama de bala perdida, eu chego e todo mundo sai. Nossa, minha irmã é muito engraçada. Agradece. É maravilhosa. Obrigada, Rodrigo. Ela é boa, essa menina. Olha aqui. Mãe, passa o paninho no quarto, porque Joel só... Eu também. Tá com alergia à poeira. Não é meu trabalho ficar passando pano no quarto? Eu não faço pano no quarto. Gente, sem problema. Imagina, eu passo uma vassoura, eu passo rodo. Eu não tenho o menor problema em segurar o cabo, sabe? Ótimo. Para de palhaçada, dá licença. Tá? Vou te apresentar um amigo meu, hein? Qual, mãe? O limite. Aqui por trás. O que é por trás? Pera aí já volto. Olha aqui, isso aqui é uma área de risco, tá? Ele tem que pagar a bandeira 2. Cadê o dinheiro? Eu acho melhor não, porque ele tá reclamando do serviço. Reclamando? Reclamando do serviço. Como assim? Ele falou que foi propaganda enganosa, que não estão tratando bem, o chuveiro são fios. E aí várias outras pessoas. Quem é que foi? Quem é que fez a propaganda pra ele? Não fui eu que fiz propaganda. Bem, eu fiz. Chega de palco, eu vou lá passar um paninho no quarto, tá? Eu vou te ajudar, mãe. Ai, que fofa! Eu nasci pra isso. Nasci pra ser tapete. Por quê? Com vontade, ela vai dar esse veerinho pra ter o pé na minha... Coitadinha, mãe. Tá, ela tá indo. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Vai indo, vai indo, vai indo. Agora tu vê. Aí, eu gastei R$ 750 com o negócio de chuveiro, aí ele ficou com o negócio de... Ah, mas não dei nada. Ah, esse banheiro tá com cheiro de macho, hein? Com o quê? Cheiro de macho. Maicon não é? Aham. Conheço cheiro de virilha de macho, brother. É... sou eu. Não, a gente envelhece, a gente fica com cheiro de macho. É impressionante, Marraia. Eu não sei, é minhas calcinhas. Tua calcinha tá mais pra cesta de roupa suja, né? Tendo sempre que lavar o que tá... Isso aí, eu sou o Marraia. Senta aqui, mamãe. Quer conversar contigo um bocado. Quer um tempo que a gente fala... Não, não, não. Vou descansar primeiro, brother. Vim dirigindo no maior engarrafamento. Tu tá ligado que eu não gosto de botar a mão na marcha, né? Essa parada me incomoda. Mãe! Oi, oi. Sujou. Sujou o quê, garoto? Sujou o... O quarto, o teu quarto sujou. Qual foi? O quê? Olha, coisa de... Parece, se eu te contar, parece mentira. O quê que houve, brother? Tava no dia, negócio de entidade, uma ventaninha forte. Entrou umas folhas no teu quarto. Parece coisa de outro mundo, ó. Entrou folha no teu quarto. Eu falei, não, limpa lá, Maiko. Faz a faxina pra tua irmã. Foi mesmo? Ela falou isso. E, Maiko, não gosta de pegar na vassoura? Tem nojo? Não. O Maiko, ele se dá com cabo. Ele não se dá com a piaçava. Pô, não quero ninguém deitando na minha cama, hein, brother. Imagina, tua forma é sagrada aqui. É, é sagrada. Descansa aqui um bocadinho que eu vou ajudar o Maiko lá na faxina. Descansa um bocadinho aqui. Tu quer comer contigo? Adianta falar que não. Não. Então, pronto. Vamos. O que é isso aqui? Pode comer, come à vontade. Pode comer? Farto, fartura. Vou comer. Você gostou, Joel. Fala a verdade. Muito emocionante, né? Não é muito legal aquela parte de cima assim? Não tem risco. O que é isso aí? Bofe nova? Meu cliente. Tá servida? Peraí. Ela tá comendo as minhas framboesas chilenas, é isso? Claro que não. Claro que não. Não é não. Não é não. Frambuesa chilena, bro. Tu não tem vergonha de falar isso, não, meu irmão? Você pode falar pra essa pessoa que essa framboesa chilena tem dono, por favor? Essa framboesa chilena tem dono. Ótimo, meu irmão, qual foi? Foi. Tá ligado? Não vou ficar com a minha língua dentro da boca, não. Sabia? Fala pra ele. É isso mesmo. Porque a língua dela tá sempre pra fora e sempre se movimentando. Tu tá sabendo de alguma coisa, né? Brity. Ai, quando tu faz essa cara, tu tá sabendo de alguma coisa. Tá mentindo, brother. Ai, quer saber? Não vou me meter nesse negócio, não. Vocês que se resolvam. Eu farei que isso não ia dar certo. O que que não ia dar certo? Quem é esse maluco aí? Olha aqui, isso aqui era só um negócio pra ganhar dinheiro, tá bom? Eu ia deixar seu quarto todo arrumadinho, limpi cheirosinho. Foi, brother? Ia. Ele é um cliente dela. Tá dormindo no teu quarto. Ponto, tá nele. Calma, calma, calma. Eu sou um cliente. Meu quarto cheio de pelo de homem. Tá mesmo, ó. É peru do soltapeiro pra caraca que eu vi. Mentira, ele é depilado. Olha isso. Tu encheu meu travesseiro de pelo... Psss! De pelo e de cheiro que eu fui lá cheirar, é diabetes. Eu tô passando... Ah, é... Aí, ó. Marra a orelha! Ai! Meu irmão! Ah, tá bom, não! Não, não, não! Não, 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 não! 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 Calma! 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 Vou tirar do judô! Porra! Porra! Poxa! Espera, mente! E você? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Hein? Tá indo aonde? Eu vou sumir! Eu vou sumir dessa espelunca! Ei! Calma a boca, babaca! Babaca! Gostoso! Você não vai falar assim com minha mãe na frente da minha mãe, não! Isso é uma delícia! É isso mesmo! Tá? Certo que a gente te recebemos aqui com todo carinho, solteiriça! Gostoso! Gostoso! Ai, já tô ficando desesperada! É isso mesmo, porra! É! Gostoso! Porra! Ah, porra! Bota aqui! Se a água estiver ruim mesmo, eu tô lascado, porque eu tô na dieta da água, né? Ah, é? Dieta da água com x-burguer, água com batata frita, água com pizza, água com naioque, água com quipoca! Tá certa, tá, mãe? Tua bunda tá tão grande, se tu trocar o celular de bolso, muda o dedo! Eu vou ficar assada! Ai, gente! Alô, alô! Alô, alô! Eu ri, intuída pelos teus irmãos! Eu não gostei dessa palhaçadinha! Me respeite como mãe, que é mãe que sou de ti! A água tá podre, né? É verdade, voltamos! Eu tô com diarreia! Agora, olha só, tô achando uma coisa muito estranha! Que é de que eu tomei dessa água e não emagreci, não tô sentindo nada! Claro! Porque a bactéria viu outra cara e morreu, né? Mas eu já sei o que aconteceu, ela foi baleada! Meu Deus, eu? Ai, de Jesus! O sangue e ele foi meu baço! Sangue ignorante? Tô falando da caixa d'água! Ai, que susto! A caixa d'água só é igual a minha bunda, toda furada! Meu Deus! Eu já sei o que que aconteceu! Entrou um bicho, uma gambá, uma cutia... Ai, não! ...deixou podre a água... Tu me fala isso agora, desde quando isso? É desde o último tiroteio! Ah, não, tranquilo, então foi hoje de manhã! Não, último tiroteio da semana retrasada! Caraca, foda! Pelo amor de Deus, a gente deveu estar toda podre por dentro! Toda bichada, senhor! Não tem o caso estar bichada por dentro e por fora! Ai, que nojo, que nojo, que nojo! Eu quero morrer! Para! Para que tu põe coisa bem pior na boca! Você palhaça! Não posso negar! E não tem problema! Eu já resolvi essa situação porque eu vendi meu voto pra um político, o Zezão! Pronto! Esse cara é mó safado, mano! Eu já fui preso com ele, já! Ele já foi preso três vezes! Igual que é o problema! Toda política safada, ladrão, tá preso hoje em dia! Qual? Ele tá mantendo um perfil! Ô mãe, olha só! Parando sério agora! Você não pode vender seu voto! O que que é estar rouvendo na televisão? Que isso não é legal! Isso é crime! E o que que é legal? É eles roubarem o nosso dinheiro? E não acontecer porra nenhuma com esses políticos, vocês putos? Vocês querem continuar bebendo água podre? Não! Então, ótimo! Então cada um pega o seu salário da fontezinha de renda que cada um tem, cada um puto safado de vocês e vai comprar aí uma caixa d'água nova, tá bom? Gente, não, pensando bem assim, eu também, eu entre quatro paredes sou o maior safado! Nem por isso eu mereço a cadeia, né? Não, eu também acho que esse negócio de roubar é um pouco relativo. Tu rouba o que é um beijo, uma cheirada na virilha, uma passada aqui, ó, no suor, embaixo do seio alheio. É, é verdade. Eu também acho que esse negócio de irei também é muito relativo. É. Quem é que nunca levou uma cachaça pra dentro de uma sala de aura? Pois é. Quem é que nunca bebeu essa cachaça na sala de aura, ficou muito louca, subiu na mesa, botou os peitos pra fora, que atire a primeira pedra? Vocês tão muito careta, né? Eu tenho, de verdade, muita dó dos alunos que viram essa cita. Não quero mais que o sal. Eu vendi o voto fuziazão e vai ter uma caixa d'água nova. Acabou. Pelo menos. Boa! Bom dia! Bom dia, sal! Bom dia, lua! Bom dia, família! Olha, eu ouvi falar aqui em água, eu vou tomar aqui uma aguinha que eu tô com um acíntico. Caraca, Brota, não bebeu essa água não, hein, Brota? Essa água tá podre, hein? Tá pior que minha cueca depois da pelada, hein? Duvido se fica pior que os tênis podres do Mike. Caralho! Caralho! Ei, ei! Calma, calma, calma. Calma, você sabe que essa água daí eu não bebo. Você sabe qual é que eu bebo, né? É aquela que passarinho não bebe que a gente compra ali no botão. Caraca, Brota! Eu queria ver essa tua disposição pra trabalhar. E não vou ficar bebendo em boteco, meu irmão! Para isso com meu pai, não! Esse homem tá conservado no álcool. Olha aqui, ó. Você tá falando que não pode comer carne, não pode comer carne, mas todo dia tá comendo bacalhau. Carne boa! Calhaça! Mói, para de ser vitirosa, carne que que tem carne-rá, que eu vi filé mignon escondido na janadira! Que coisa feia, brother! Não tem filé nenhum! Vai mentir? Tá querendo ser castigada? Olha, tu é invocação do mal. A minha genética é boa! Aqui, ó. Cara, escondendo o carro! É! Mas aviso que não é filé mignon, já que não estou podendo mentir. Isso daqui é paia sem com amaciante. Valeu! Legal! E que molezinha é essa aí chegando nessa hora? Tá trabalhando pro governo? Deus me livre, não me meto com droga pesada. E o que que a fofoqueirinha tá fazendo tomando conta da vida dele? Tu varreu teu quarto? Varrir três vezes. Não tem nem um metro quadrado direito aquilo lá. Aqui, ó. Apertadinha. Por que que chegou cedo? Para! Para! Eu vou te tirar da aula de sapateado. Foi expulso? É? Foi expulso do trabalhinho? Claro que não, querida. Jamais seria expulso. Eu fui gentilmente convidada a me retirar. É bem diferente, Marraia. É bem diferente. Meu Deus! Tadinha. Vocês sabem, família, eu... Eu não nasci pra trabalhar no mercado corporativo, mami. Eu nasci mesmo pra ser artista, mãe. Sabe? Pra aparecer na capa dos jornais. Viver cercado por segurança, sabe? Ah, não toca. Sai! Sai! Eu só não preciso ser artista, não. Tá aí teu irmão, ó. Tem irmão aí, dá na cadeia, tá? Você vê. Tem sempre segurança ao redor dele. Compa, abre. Então não tem nada. Não tem nada, aprende. Que isso, mãe? A Cênica. Ela tá na escola de teatro, ela sabe. É a Débora Coker. Ah, não. Batata? Não. Pelo amor de Deus. Tem nem o suquinho pra acompanhar. Se não encher o saquinho, tu vai fazer teu suquinho. Ai, mãe, por favor, faz teu suquinho pra mim. Tá, vou fazer o suco. Quer de que, sinhazinha? Ai, eu quero o suco de abacaxi. Tu viu aqui, né? Que tem abacaxi, né? Bem facinho pra descascar essa coisa. Caraca, eu não tô te entendendo, não. Tá acontecendo alguma coisa aqui que tu tá muito generosa, mãe. O que tá rolando, hein? Eu vou te contar e vou contar pra todo mundo. Família, foi o seguinte. Eu e nossa mãe sofremos um assalto ilucinado. Meu Deus do céu! Ô, tu conhece? Calma, Maicon. Estamos bem. Só perdi o casaco. Tá? E tal. Aí a mamãe fez uma promessa que ela não ia mentir hoje se a gente se livrasse do assalto. Por isso ela não pode mentir. É, quem não pode mentir sou eu. Por que tu abriu tua boca? Ah, minha gente! Olá! Ih! Minha criança. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu sou despegado! Ih! Vem, vem, vem! Olha, então a senhora começa a rezar que o Zezão tá vindo aí com a tua caixa d'água, viu? E, ó, pra puxar saco de político sem mentir vai ser osso, hein, dona Graça? Ai, vou demais. Não, 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 não! Vai, 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 não! Ai, que bom! Onde você vai? Olha aqui, ó, seu barriga. Na verdade... O que aconteceu? Essa mulher é uma vizinha inconveniente. Ela sempre que tem a oportunidade ela vem se enfiar na minha casa pra se meter na nossa vida. É uma grande cretina. É isso que eu tenho pra falar. É verdade. Mãe, você não pode mentir. Não, ela mentiu, não. Tô ouvindo verdades aqui. É? Pois então, agora eu vou botar no ventilador. Vou esclarecer tudo agora. Sente, Chantinho, que eu vou só lembrar... Então escrarece. Escrarece, sua cretina. Tu escrarece. Pra tu ver se não some rapidinho o wi-fi. Escrarece. Você vai ver só. Vai, vai, Geraldo. Inferno. Desculpa, Geraldo. Desculpa. Você tava linda. Tô muito nervosa, viu? Tô muito nervosa, tá? Agora a senhora tá mais calma? Podemos começar? Ai, tô passando mal. Mãezinha! É, Mãezinha! Será que a gente não pode falar? Tipo, tomou uma fresca? Tá calor mesmo. Ai, tá muito calor. Se eu tô suando aqui, imagina aqui. Ai... A senhora agora está preparada? Vamos lá, vamos ler as frases. Vamos... Vamos lá. Eu tô sem óculos. Lê pra mamãe. Zezão é um político super honesto. Ah, essa vai ser fora. É... É... Zezão é um político super honesto. 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 Mãe, você fala autor? Os Ronis, a nova temporada. É... Mãe... Ai, eu não tô conseguindo falar. Ai, moço, eu não tô me sentindo bem. Meu Deus! Mãe! Mãe, meu Deus, calma. Não tô me sentindo bem. Gente, equipe, a gente não pode transferir essa entrevista pra amanhã? Não, não, não. Amanhã não. Amanhã é impossível. Eu tenho outros compromissos. Temos que fazer isso hoje. Eu entendo a agenda. Vamos trocar logo a caixa d'água? Porque vai que tem um inconveniente. Já troca logo. Não, senhora. Agora acha mesmo que eu tenho cara de quem não tem mais nada pra fazer nessa vida? Melhor tu não perguntar isso pra ela, não, hein, brother? Acho, acho. Não tem nada que fazer nessa vida, tu. Oi! Oi, tudo bom, filho? Como é que você tá? Pera, pera, pera. Graças a Deus. É a família e teus filhos. Vamos parar com isso, vai. Senhora, por favor, faça o que tem que fazer. Tá, vamos lá. Vamos lá. Eu vou conseguir, vai. A Zezão é um político super honesto. Honesto porra nenhuma. É isso que ele é. O que que tá falando mais? O que que tá falando aí? Vai ajudar os idosos. Vai ajudar os idosos a morrer mais cedo. Tá bom? O que que é? Acabar com a miséria do país. Acabar com a miséria do país. Acabar com a miséria do país. Ele é um puto safado. Igual a todos os outros políticos que existem nessa porra desse país. Chega! Ai, meu Deus. Chega, Luizinho. Corta esse negócio. Corta mesmo. Eu vou embora, viu? Vai embora. A miséria é louca. É louca mesmo. Completamente louca. Eu vou embora. Vamos? Vai, vai, vai. Espende essa porcaria dessa caixa d'água. Espende a caixa d'água. O que é? 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 Você costura perder, graça. Eu não vou perder nada. Eu não tenho que falar a verdade mesmo. A gente sacaneia, sacaneia, sacaneia. A gente não pode falar meia dúzia de verdade na cara desses putos? Tem que falar. Pelo céu, senhor. E agora, mãe? Como é que a gente vai fazer? Eu não vou tomar banho naquela água podre. Legal pra abrir ela. Tu não toma banho mesmo? Calma. Tu mandou bem, mãe. Botar essa raça pra correr, hein? É o preço que se paga. Bonito, mãe. Ô, meu Deus. É o preço? É o preço. Então eu te digo uma coisa. Pior que isso é rabo preso, uma raia. Aí, ó. Não falei? Zezão tava me devendo umas coisas. Fui lá e cobrei. Caraca, acabou a podridão lá em casa agora? É isso mesmo? Ô, Graça. Pra mim, o Zezão é um bundão. E você é um velho bobão. Agora uma confusão por causa de uma porra de uma caixa d'água. Aí me traz uma caixa d'água do tamanho do pênis do mocinho, ó. Sara Johnny! Sara Johnny! Calma, calma. Tô chegando. Onde você tá? Ai, mãe. Tô exausta, sabia? Tá exausta e eu não tô, não? Eu tô no auge da minha pobreza? Eu tô cansada também? Poxa! Vou precisar da tua ajuda, Sara. Não posso. Não pode? Não. Sara, olha pra tudo isso aqui. Olha o que a gente tá construindo. Tudo isso daqui vai ser de vocês. Esse barraco? Não fala que é barraco não, tá? Porque quem mora debaixo da ponte, esse barraco aqui é uma mansão. É, quem mora na mansão, mas esse barraco aqui é o quê? Um barraco. Olha aqui, mamãe quer falar um negócio contigo. Mamãe quer fazer um negócio de rifa e quer... Que tu ajuda a mamãe. Vai ser uma rifa ou um jantar com Sara. O quê? Já fez? Vai fazer? É, eu tô fazendo. Então 50 a 50? 50 a 50 não, porque eu sou empreendedora é 40 a 60. Tá, 40 mais o dinheiro da produção, mais as unhas, mais os cílios, mais uma lace que eu quero também clarear um pouquinho pra parte da mente. Ah, tá, tá bom, tá bom. Então vamos ter que fazer as fotos, tá? Tá, e as fotos vai ter que ser com o fotógrafo alemão que eu conheci aqui na comunidade. Na velha alemão nenhum. Que ele tem um foco enorme. Na velha alemão nenhum. Não tem alemão nenhum, não. Quem vai fazer as fotos vai ser o Frávio. Gente, mas o Frávio não tem nem material. Ele tem material? Olha, se ele tem a câmera, não sei, mas o tripé... O que? Cara, Jânio? Meu Deus do céu! Eu pareço santa, mas eu tenho as minhas necessidades de fêmea. Eu vou ligar pro Frávio. Eu preciso falar com ele. Alô, Frávio? Olha só, rolou um serviço. Ô, de uma graça, chamou aí? Que isso, gente? Mas já? É, aqui o delivery é de bom serviço, né? Vim correndo, né? Tá dando tiro. Eu também tô dando tiro. Eu tiro a bermuda, eu tiro a calcinha. Tira a foto, né? Tira a foto. Não, foto eu tô evitando porque eu não gosto de mandar nude. Porque eu tenho medo da Chewbacca cair na rede. E aí, se caiu na rede, já come. É peixe, né? Olha aqui, ó. As fotos vão ser na laje, tá? Ah, não. Na laje, não. Vão parar de miséria comigo. Na laje, não. Eu quero uma coisa mais chique, assim, mais vintage, sabe? Uma coisa hollywoodiana, né? Hollywoodiana, que palhaçada. Para que esse negócio grude. Vocês estão num grude. A porra desse garoto. Ai, eu não tô do nada. Tanto pessoa tem que ficar livre, porra. Toda hora eu grude com esse garoto. Porra. Grudada no garoto. Então tá, o Fravio sabe mexer coisa de fundo. Não sabe mais do fundo. Fundo? Comigo mesmo. Nossa. Especialidade, minha. A gente vai fazer um fundo, põe Copacabana no fundo, tá? Que dá mais gramur. Então tá, eu vou fazer, tá? Vou fazer, mas eu quero fazer de costas. Opa, peraí. Porque aí de costas ninguém vai me reconhecer. Fica um mistério. Tá, vai lá. Vem, Fravio. Vou te mostrar onde é. Pega a minha bolsa aqui. Vai, pega a tua bolsa. Com licença. Vem, Fravinho. Isso, meu Deus. Pensei da gente botar assim. Sarajana tá querendo me passar a perna. Eu não vou dar mole pra ela, não. Não vou dar mole pra ela mesmo. Mole pra ela mesmo. Ela percebeu que ele me olha com tensão. Vem pra canozinho que eu tô muito quente. Vem pra canozinho que eu tô muito quente. Tá, 100, 200, 138. Já? Isso é só o começo, mamãe. Espera aqui. Tu vendeu as coisas lá da risco, mas vendeu tão rápido. Ah, mãe, o padeiro comprou, o padre comprou. Geral ficou interessado. E acabou tudinho. Tudinho. Aqui, Fábio, ó. Aqui, vamos fazer mais rifa. Vamos ganhar mais dinheiro? Não dá mais não, é. A rifa já vai correr hoje e o sorteio vai ser aqui no bar. Cara, não vejo a hora, sabia? Que esse dinheiro... Pegar, trocar toda a minha mobília aqui da frente, ó. Vou fazer tudo de porcelanato, amor. Mas porcelanato é piso, dona Graça. Os dentes é meu, o porcelanato é meu. Se eu quiser, eu ponho porcelanato no olho. Mara! Opa! Vai acabar virando. Agora é tudo meu, seu coração não faz... Ai, tô nervosa. Ai, não, tira alguém. Deixa eu tiro, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Vem aqui, posso ligar? Não, eu ligo. Tá. Me dá aqui, cadê meu telefone? Ué, cadê meu telefone? Ah, não tem problema, eu tenho outro. Ué, tá metido. Alô? Oi, tudo bom, seu Pinto? Não, desculpa, seu Girardes. O senhor comprou uma rifa no... Isso. Tá sentado? Então levanta. Então senta. Fala. Então levanta. Fala. Ai, tô brincando de batatinha frita, um, dois, três, porra. É, olha aqui. O senhor ganhou a rifa no jantar com a Sara Jone. Vai ser no restaurante Bomboff. Isso. Tá ok. Já... Desligou na minha cara. Ai, escroto. Eu não entendi por quê, na verdade. Ai, cara, tô nervosa, sabia? Agora cadê Sara, cadê Sara? Sara. Sara Jone, ué, cadê ela? Mãe, ela não volta pra casa desde ontem à noite. É verdade. Isso aí tá estranho. Tioca. Ai. Meu Deus. Meu Deus do céu, meu filho. Vai me levar no colo, franquilo. Meu Deus. Meu Deus do céu. Calma, mãe. Calma, pode ser que... Calma, mãe. Para. Vem cá, vem cá ali. Vem cá. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Senta aqui, senta aqui. Ai, meu Deus do céu. Vem. Ai, meu Deus do céu. Vem. Pronto, senta aqui. Vem. Isso, levanta. Levanta. Isso. Levantou. Agora, já que levantou, senta. Senta, senta. Ai, 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 ai. Espera aí, Edu. Não, não. Ai, travou tudo. Isso aí. O que aconteceu? Filha, tu tava com ela? Não, só peguei no hospital. No hospital, meu Deus. Meu Deus. O que que houve, filha? Tu se enfiou em briga? Fala. Mãe, eu tava numa conversão, né? Aham. De polidense. Ai. Fui dar o golpe. O golpe não, o giro. Cai de... Em pé na vara. Caiu errado na vara. Meu Deus do céu na minha boca. Meu Deus do céu. A vara atravessou, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tá legal, Fala. Mãe, respira. Não tá bonita. Respira. A minha filha machucou com a vara. Calma. Meu Deus do céu tá no lugar dela. Queria tá assim, que nem ela. Eu falei errado. Deus do céu. Coitada, minha senhora Jani. Coitada. Coitada mesmo. Você acabou de me dar uma ideia. Você falou coitada. Quem de nós é a mais coitada? A Bridget. A Michael. Vambora que eu tenho uma ideia. Vem cá. Que maravilhosa essa minha mãe. Mãe. Põe eu aqui, mãe. Joga duro, vai eu. Ai, mãe, eu tô tão tensa. Para, Michael. Fala, mãe. Tu não queria conhecer o Pinto? Então, as vezes realizaram-se. Oh, mãe. Será que o Pinto vai gostar de mim? Claro que vai, filho. Você tá linda, tá feminina. Apesar do negoção aqui na frente. Tá... Tá feminina, entendeu? Tá mesmo. Nossa, imprime, Sara. Imprime? Aham. Me ajuda, me arruma. Arruma teu busto. Arruma teu busto. Pronto. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mas... Para. Meu Deus. Aí, não vai ter que operar, hein, irmão? O que tá matando essa lagartona aí? Essa jaguatirica tá no cio? Para, vai, Paul. Para, Pablo! Ei! Não tá vendo que eu tô tão agitada? Que eu tô uma pilha de nervos. É um grande desafio de atriz pra mim, isso. Tá nervosa? Nossa! Mami, fala... Calma. Deixa de toda sinceridade. Calma, filha. Você tá a cara da Sara Jane. Pelo amor de Deus. Essa é a minha dúvida, se eu tô imprimindo a Sara. Tá imprimindo? Ela tava na foto, ela tava de costa. É verdade. Meu Deus do céu, nossa família tem uma bunda muito igual. Nem todo mundo tem bunda igual aqui em casa. Olha aqui, se você ficar de palhaçada, vou botar pra você ir no lugar dele. Quer ver? Não. Não. Eu acho minha bunda muito gorda. Imprime barriga. Concordo. Para de palhaçada. Vai lá, vai dar tudo certo, tá bom? Vai dar certo. Só o que você vai fazer. Você vai ficar com o cabelo na cara, tá bom? Ele não vai notar. Não, me levante dessa mesa pra ele não ver o negócio de meia que tá aí. Tá bom? Pelo amor de Deus. Eu vou ficar o tempo todo assim, quietinha no meu trabalho de atriz, concentrada. Vai lá, Shakira. Sorte pra mim. Tá? Tchau, mãe. Ai, tô muito tensa. Meu Deus. Tchau. Vai com Deus. Olha aqui, se você falar, como é que eu vou fazer? Eu vou te dar uma ideia agora com esse dinheiro. Eu vou pintar aqui na laje um quadrado azul. Aí eles vão olhar de cima lá no Google e achar que é piscina. Boa! 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 Cacete! Meu Deus, se acostuma! Tu não ia lá na Azul Leite pra dar um tapa no visual? Mudei de ideia. Não quero mais. Como assim não quer mais? O que você fez? É porque ela resolveu não investir mais no cabeleireiro. Vai investir onde? Eu gastei todo o dinheiro no meu sonho. Que sonho, Britney? De ter uma colega. Colega? Mas como é que você fez esse negócio de sonho com colega e isso? O que você fez? Eu comprei uma rifa. Foi? Rifa? É. É uma rifa aí de um jantar com uma mulher bonitona e mó gata. Eu comprei. Britney, por um acaso essa mulher bonitona se parecia com Sarah Jane? Caraca, como é que tu sabe? Pá pra mulher parece toda Sarah Jane de costa. Mas claro que não é Sarah Jane, né? Caraca, que eu queria ganhar aquele jantar. Ô, Britney, por algum acaso esse jantar no restaurante bom bofe? Ué, tu comprou uma rifa também? Britney, quantas rifas que tu comprou? Então, eu gastei todo o dinheiro que tu me deu que as 50 conto. Ainda peguei o dinheiro que eu tinha no cofre. Aí o Michael me fez uma promoção, comprei a carteira inteira. Ah! Ah! Oh, meu Deus! Calma! Tá bom! Mãe, olha eu! Ah! Agora tu me explica pra que esse drama tonto que eu nem ganhei, que a sorte não tá demorado. Será que tu não ganhou? Quem ganhou foi lá o Pinto, o homem sortudo. Que Pinto? O homem que ganhou essa... Ra-le-lo! Meu Deus do céu! Que visão é essa? A visão do inferno, minha mãe! Meu Deus! O que que você tá fazendo com o meu macacão e com a minha lace? Eu tava resolvendo um problema de família, tá, Sarah Jane? Eu vou ter que desinfetar isso, né? A minha bota também... Que isso? Eu sou limpa, tá, sua ridícula? Você é limpa! Mami... O Pinto olhou pra mim... E viu que eu não era. A Sarah. Como é que o Pinto descobriu isso? Que é muito igual! Caramba, gente, olha... Eu até pensei que era a Sarah. É verdade. Olha lá! O que que aconteceu? Conta logo! Ele viu o Pinto! Meu Deus! Aí tava eu lá no salão, toda quietinha, na mesinha, como a mamãe tinha falado, baixando a cabecinha... Do nada o Pinto levantou... E falou assim... Ai, você se incomode de dançar essa... Eu falei assim... Eu vou deixar a bolsinha aqui do lado... E levantei... No que eu tava dançando com ele... Quando eu concordo... Sabe? O quê? Agarradinho, ele ficou aqui assim, ó... Descobriu, foi um vexame! E o pior! O Pinto vai vir atrás de vocês com processo! Meu Deus! Ah, pronto! Deu mole o pobre que é processar, gente! É sempre assim! Ô, mãe! Mas como é que tu sabe que o Pinto vai vir aqui pra processar? O Pinto é da balança! Era grande assim que balançava! Não, mãe, era da balança da justiça! Ele é advogado! Meu Deus! É! Pinto sério! É Pinto de responsa! Olha... Olha aqui! Eu quero ver como é que você vai pagar, tá? Por quê? Eu também quero os meus direitos trabalhistas! Eu não quero saber! Eu vou desprocessar! É! Boa ideia, Sara! Cardioca que eu também vou processar! Vocês tudo fizeram acreditar que eu era feia! Mas você é feia! Ai, desculpa! É!